Bom dia, quarto ano! Como vocês estão? Tudo certo? Gente do céu! Hoje já é quinta-feira! Nossa semana já tá quase acabando, o tempo tá passando muito rápido! E por falar em tempo, hoje a nossa aula vai ser exatamente sobre isso. Hoje nós vamos trabalhar medidas de tempo. Antes da gente começar, eu queria que vocês acompanhassem comigo a história de como surgiu o tempo, como surgiam as horas. Ok? Vamos lá? Antes desse relógio comum que a gente conhece hoje, existiram muitos outros. Então vamos acompanhar toda essa história. O primeiro foi o relógio de sol. Para medir a passagem do tempo, as civilizações antigas começaram a marcar as horas, tendo por base a sombra dos objetos. Foi onde surgiu o relógio de sol. Depois veio o relógio de água. Baseava-se na colocação de dois recipientes em posições diferentes. Um deles, cheio de água, era colocado sobre o outro com um fundo vazio. Depois disso, era feito um furo no recipiente superior, que gradualmente transferia a água para o recipiente inferior. Enquanto esse processo acontecia, media-se o tempo. Desse outro, vocês já podem ter ouvido falar. É a ampulheta. Baseava-se no mesmo princípio do relógio de água, porém usava areia. A areia corria de um recipiente para o outro por meio de um orifício. Tratava-se de uma ação constante, cujo intervalo de tempo era tido como valor de referência para medir as horas. Aqui, as coisas começam a ficar um pouco mais recentes. Surgiu, então, o relógio de bolso. Agora, entramos nos mais modernos. Já usávamos números romanos para mostrar as horas. O relógio de bolso era feito de ferro e com uma corda para durar cerca de 40 horas. Após, surgiram, então, os relógios de pulso, que no início eram usados apenas pelas classes altas e científicas. Logo, vieram, então, os relógios digitais, que funcionam através de meios eletrônicos. E daí em diante, avançaram para toda a variedade que temos hoje. Que diversidade, né? Vocês sabiam que tinha tudo isso? Existiram tantos relógios e as horas tinham uma história tão grande assim. Incrível, né? Eu sei que vocês já sabem como que as horas e os dias são organizados, mas não custa a gente lembrar, né? Então, vamos lá. O tempo é organizado em três elementos principais. Os segundos, os minutos e as horas. Cada minuto se forma com o passar de 60 segundos e cada hora se completa com o passar de 60 minutos. Lembrando que um dia tem 24 horas. E aí, gostaram? Vocês sabiam que além dessas medidas mais comuns, né? Que se referem às horas do relógio, nós também temos as medidas que se referem ao passar dos dias. Como assim, prof? Não são só as horas? Não, não são só as horas. Nós temos os dias, nós temos os meses, os anos, as décadas, os séculos e os milênios, que também são medidas de tempo. E agora a gente vai ver como essas medidas também são organizadas. Um dia se refere a 24 horas do relógio, tempo necessário para que a Terra dê uma volta em torno de si mesma. Uma semana se refere a sete dias completos. Isso foi uma homenagem aos componentes do Sistema Solar conhecidos naquela época, que eram a Lua, o Sol, Júpiter, Marte, Mercúrio, Vênus e Saturno. Um mês se refere ao tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra. Um ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Uma década se refere a passagem de 10 anos. Um século se refere a passagem de 100 anos. E um milênio se refere a passagem de 1.000 anos. E aí, conseguiram entender? Quanta informação, quanta coisa! Mas eu sei que é um conteúdo muito fácil, que vocês já dominam. Vocês sabem ver a hora melhor do que eu, né? Gente, agora que a gente viu todas as explicações, nós vamos acompanhar algumas atividades. Ali nas páginas 106 e 107 de Matemática, nós temos algumas atividades sobre medida de tempo, que trabalham aquele primeiro conceito que a gente viu, que é o conceito do relógio. Segundos, minutos e horas. Ok? Depois disso, vocês vão passar para a página 108, que já trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Gente, ali traz algumas atividades para vocês voltadas a anos e décadas, tá? Que foi esse último que a gente viu. E na página 109, são atividades sobre séculos e milênios, que também é essa última explicação que a gente viu, tá? Acompanhem aquela tabelinha que a Prof. colocou no vídeo. Aquilo ali vai ajudar muito vocês, para vocês entenderem o que os exercícios estão pedindo e para vocês conseguirem resolver, tá bom? Gente, são atividades super simples, sei que vocês vão arrasar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, chamem a Prof. que a Prof. vai ajudando vocês, tá bom? Um beijão e até amanhã.